A humanidade conta com mais 11 novos astronautas. A NASA anunciou essa semana a conclusão com êxito da graduação de novos astronautas após dois anos de intensivos estudos e exigências físicas. Eles foram selecionados entre 18 mil inscritos. Ser astronauta exige uma dedicação, pois além de ter que dominar com maestria áreas como robótica, sistemas que compõem a atual Estação Espacial, a ISS. Jato T-38, que são aviões supersônicos para treinamentos avançados, também tiveram que aprender o idioma russo, já que na Estação Espacial Internacional há sempre astronautas russos. A NASA conta agora com 48 astronautas, número suficiente para as futuras missões da Lua e Marte. Lembrando que uma missão espacial tripulada para o nosso satélite natural está prevista para 2024. E na década de 30, portanto, por volta de 2030, espera que a missão tripulada chegue à marca. Bom, só nos resta desejar sucesso aos novos mensageiros terrestres!